Conhece alguém que vende o Bélico ai não? Que vende o que? Arma Bélico Ui! Bélico É, Bélico Bélico? O que é Bélico? Fuzil Arma Pra dar tiro E tu tá achando que eu tenho cara de bandida pra saber disso? Já, então, já, então, já, então, já, já... Não, demorou, demorou É nóis Adianta? Oxi, fala direito comigo, viu? Ah... Adianta Já, 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 já... Que? Sumi-ma Como é que você falou? Oh, demorou, demorou Primeiramente, não é, adianta Dalinho, caralho, mano Fala comigo, parceiro Vai tomar no seu cu Ou se te responde na maior humildade Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou É isso Daqui a pouco vai ter uns 30 caras aqui cercando a nós É isso, é isso aí mesmo, tuzão Um abraço, um brazo Um brazo é maluco